Música Como comprar sem cair em golpes no mercado livre? Eu vou mostrar pra você esse caminho, né? Que não é um caminho tão complicado pra você comprar com segurança. Então, pra mim comprar com segurança no mercado livre sem cair em golpes, eu não preciso conhecer os golpes mais comuns, eu não preciso conhecer nada dessas questões. É muito simples pra mim não ter problema de perder o meu dinheiro no mercado livre. Basta escolher o produto que eu quero aqui no mercado livre, né? Me certificar de que eu estou no site correto. E aí, então, eu vou lá e eu clico no produto que eu quero. Eu clico aqui em comprar, né? E eu vou seguir por aqui o processo de compra. Vou pagar, vou escolher o pagamento, vou colocar meu endereço e vou receber o produto. Pronto. Não tem como eu cair num golpe. Por mais que eu tenha comprado num anúncio que seja fraudulento, mesmo que isso aconteça, o mercado livre devolve o meu dinheiro. Ele me protege. Então, não tem como eu perder o meu dinheiro, tá? O que que acontece? Quando que as pessoas perdem o dinheiro aqui no mercado livre? É quando elas não fazem esse processo. O que que elas fazem? Elas vêm aqui no mercado livre, Aí elas mandam uma mensagem pro vendedor, né? Às vezes elas nem compram o produto. Elas vêm aqui no anúncio, aí enviam sua mensagem ao vendedor. Ela envia a mensagem pro vendedor e o vendedor manda algum link externo. E fala, ah, compra por aqui. Ou o vendedor pede o WhatsApp da pessoa, né? Pra negociar. E aí esse vendedor ele pega o e-mail da pessoa, ele pega dados pessoais dessa pessoa e consegue manipular as coisas, fazer e-mails falsos ou inventar coisas que não existem pra fazer com que você acabe comprando por fora. Às vezes oferece um desconto, às vezes fazem alguma coisa, pedem pra você pagar pelo mercado pago, né? Sendo que você quando paga algo pelo mercado pago fora do mercado livre, é como se você estivesse pagando um pix. Então a pessoa vai receber esse dinheiro e não vai enviar pra você nenhum produto e tal. As pessoas só caem num golpe no mercado livre porque elas dão brecha pro vendedor, né? Barra ladrão que quer roubar o seu dinheiro. Se você não der brecha, né? Se o cara falar, ah, me manda seu WhatsApp se eu não mandar. Ah, me manda seu e-mail se você não mandar. Ah, compra por esse link e você não fazer isso. Ah, paga esse boleto por fora e você não fizer isso. Pronto, você não cai no golpe. Então é bem simples a gente não cair num golpe no mercado livre. Basta seguir as regras de compra. Quais são as regras de compra? Escolha o produto, clica em comprar agora, paga o seu produto por ali e pronto. Ah, mas eu preciso de um desconto especial. É nessa ambição que as pessoas acabam caindo num golpe, né? Quem vai te dar um desconto absurdo num produto é basicamente quem não tem esse produto. Porque quem pagou pelo produto não consegue te dar um desconto imperdível, né? A pessoa pagou um valor, ela não consegue vender por menos esse valor. Quando você vê pessoas comprando televisores, celulares por um preço muito baixo, óbvio que elas estão caindo num golpe. Então, até acontece que quando você vai comprar um produto usado, eu já fiz isso, né? Um produto usado, você conversa com o vendedor e pede, tem como você baixar o preço? Digamos que esse celular seja um celular usado, né? Não é o caso, mas digamos que seja. Aí, é um celular usado e eu quero um desconto. Eu falo, cara, quanto tempo você está usando o celular? Ele fala, ah, tem cinco meses de uso. Eu falo, pô, tem como você baixar 150 reais? Aí ele fala, pode ser. Como é que acontece? Ele vai baixar o preço no anúncio mesmo, tá? E aí, então, eu vou comprar por esse anúncio, tá? Ou ele vai mandar o link de um outro anúncio que ele gerou com preço menor. E aí, eu vou clicar no anúncio, mas eu vou verificar que é o site mesmo e tal, que está dentro do Mercado Livre e vou comprar por aqui. Eu não vou pagar essa diferença por fora, eu não vou pagar o valor por fora, não vou fazer nada mirabolante. É simples, é fácil. É relativamente fácil comprar no Mercado Livre. Basta você não cair nos truques, né? Primeira coisa, não passe seus contatos. Não passe seu e-mail, não passe seu WhatsApp para o vendedor. Se você passar, fique alerta, porque você pode receber um e-mail falso, pode receber mensagem falsa se passando pelo Mercado Livre, como se você tivesse comprado algo que você não comprou, como se você tivesse vendido algo que você não vendeu. Então, presta atenção nesses detalhes, né? Se você está dando uma informação pessoal do Mercado Livre, um e-mail do Mercado Livre para o vendedor, não tem por que fazer isso. Não passe seu contato, né? Eu bato nessa tecla. É simples, escolhe o produto, clica em comprar, coloca os dados, coloca o cartão e compre. Na dúvida, se o site está confiável, compra pelo aplicativo. No aplicativo do Mercado Livre, você tem essa segurança. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui! E aí Tchau, tchau.